Música Um encontro inusitado em pleno ar Emílio Surita pagando o maior mico Um tributo a Kaká O Second Life da vida real E Cazuza e Gal em dueto histórico Olá, eu sou Estefânia Fernandes e você está no Me Show TV Tem gente que é mesmo louca por adrenalina Veja neste divertido comercial o encontro pra lá de inusitado em pleno ar Vem galera, estrela o círculo E aí, rola uma carona Você não vai mais conseguir viver sem emoção Em TV ao vivo, tudo pode acontecer Até mesmo com os mestres das pegadinhas do pânico na TV Dá só uma olhada no King Kong Que o apresentador Emílio Surita pagou em rede nacional Daqui a pouquinho, vamos ver se o Gugu está ao vivo Agora vamos ver se ele atende o pânico Mas agora deixa eu falar rapidinho aqui do Terra É, raro o nome do patrocinador Não dá, né? Bom, agora a gente assiste uma homenagem A um dos maiores craques da nossa seleção E do futebol mundial Dá só uma olhada Música A febre do Second Life chegou de repente E conquistou gente de todas as idades Agora, imagine se as pessoas se comportassem igual Os personagens do mundo virtual O que é 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 o que E a gente termina com um dueto inesquecível da MPB. Em seu último e lendário show, Cazuza convida Gal Costa para cantar um dos seus maiores sucessos. Vê Galzinha, a baiana mais gostosa do Brasil. Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer. Para pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Vou trover a cores na palma de um índio, programada, tá só dizendo sim. E por hoje é só, mas amanhã a gente está de volta com mais vídeos e curiosidades da internet para você. Até lá.